O despertar da humanidade. Quando que essa humanidade vai despertar? Nós já estamos aqui há mais de 10 mil anos, né, essa civilização. Todos os povos egípcios passaram, todas as civilizações antigas passaram, a Índia, a China. Cinco mil anos de história e nós não conseguimos sair do buraco. A humanidade em umas trevas profundas, sempre nos conflitos do ego, nos conflitos da sexualidade, né, toda essa corrida armamentista no mundo, conquistas, poderes, egos e totalmente nas trevas essa humanidade. Totalmente perdida e confusa. Avatares foram enviados à Terra, né, ao longo de toda a nossa existência. Buda, Krishna, Jesus, quantos outros mestres não tentaram acordar a humanidade, mas pelo jeito não deu certo, né. A humanidade no século XXI, né, continuamos nas trevas profundas e agora grandes rumores de guerra na Europa, envolvendo as grandes potências europeias, Rússia, onde vai parar tudo isso? Quando que a humanidade vai parar com essa infantilidade e vai realmente entrar na Era da Luz? Está provado, está provado que nós não vamos sair do buraco. Por nós, por nossas ações, por nossa capacidade, não vamos sair do buraco. Então, eu acredito somente numa intervenção superior, uma forma avançada do ser humano descobrir a si mesmo, através de inteligências avançadas mostrando o caminho para a humanidade. É uma questão de mostrar o caminho, né, porque nós estamos envelhecidos, nós estamos aqui com uma quantidade de seres humanos nesse último século, passando, já chegando quase aos 8 bilhões e simplesmente as trevas é intensa e continua a mesma de 10 mil anos atrás, né. Então, o que fazer para romper com todos esses elos da ignorância? Somente grandes mestres de luz, grandes mestres da sabedoria, mostrando para nós, né, como deve ser. E não vai poder ser o avatar igual Jesus, chegar aqui, a gente mata ele de novo e acabou, tá. Não é interessante para nenhuma dessas potências que estão aí, um acordado, um despertado. Então, tem que ser uma força tão avançada, tão superior, mas tão avançada, que essas frentes militares, esses ideólogos do atraso, não poderão exercer nenhuma influência sobre essas forças. E elas agirão de forma tão avançada, que em pouco tempo a nossa sociedade estaria altamente transformada e mudada. Essa é a esperança de que inteligências avançadas extraterrestres façam esse tipo de operação para que nossa humanidade possa realmente entrar na Era da Luz. Eu convido vocês a participar desse nosso seminário do Carnaval e, no dia 27, às 10h30 da manhã, nós vamos estar fazendo uma palestra com o tema O Despertar da Humanidade Frente aos Extraterrestres. Todos esses temas nós vamos debater com profundidade para entender como o nosso mundo poderá fazer uma transformação rápida e consciente frente a grandes inteligências avançadas de nosso universo. Por nós, da nossa forma, nós vamos para a Terceira Guerra Mundial. Se não houver interferência nenhuma, mais cedo ou mais tarde, um conflito dispara e nós vamos cair nas garnas do sofrimento humano mais intenso que possa acontecer. Então, vamos rezar para que isso não aconteça e o mais breve possível essas forças e essas inteligências estejam entre nós. Então, pelo nosso sistema online, faça sua inscrição através do nosso site laérciofonseca.com.br e venha participar com a gente desse tema maravilhoso. Ok? Então, Namastê, muita paz a todos. Legenda Adriana Zanotto